Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui, estamos eu aqui de novo, né? Pra mais um vídeo do Colecionador E aqui, né? Continua a saga Skylands, o Colecionador Eu falei pra galera que eu quero fazer um torneio Desse jogo em abril E meio que a galera começou a se motivar Pelo menos já tivemos aí uma prost do Novo Mundo E queria apresentar pra vocês os novos Skylands Que eu comprei, né? Graças aí a alguns amigos do membro do grupo de WhatsApp do Colecionador Galerinha que vem marcando eu constantemente no Facebook, né? Inclusive teve até um dia desses atrás Uma promoção na Americanas Eu comprei, não chegou ainda Mas está por vir, preciso de 16 bonecos Compatíveis com essa série Skylands Giants Que é, se eu não me engano, a segunda versão desse jogo, né? Se eu não me engano são 6 ou 7 Tem umas mais modernas, né? Mas eu queria focar nessa série que eu gostei pra caramba E acabou de chegar pra mim, cara Eu acabei de rasgar o plastiquinho com a embalagem Com tudo que tinha direito Eu ia gravar o vídeo Aí, antes de eu gravar o vídeo Quando eu ia gravar o vídeo Meu irmão gritou, ó, chegou a encomenda E acabou de chegar pra mim aqui Três bonequinhos novos, né? Mostrar pra vocês aí O bonequinho do cogumelo Deixa eu até ver como é que está aqui, né? O bonequinho do cogumelo Olha que legalzinho esse aqui Esse aqui é bem louco, mano E ele tem uns ataques muito foda Ele é mais focado em defesa Eu já joguei ele aqui Tem essa minazinha aqui, mano Isso é louco, cara Ela é pelona pra caramba Ela envolve um canhão lá, mano Se você ficar perto dessa porra, mano Não dá não, mano Tô calmo com essa mina aqui, mano E tem o dragãozinho, mano O dragão é foda, mano Em qualquer jogo de RPG De estratégia O dragão é o caralho, mano E esse dragão é louco, né? A série que eu preciso Ela tem a cor laranja Então já pra adiantar pra galera Eu não sabia disso Mas agora são as cores laranjas O que é O que significa que é da série 2 Giants, né? Se for de outra cor A parte de baixo é de outra série E eu vou mostrar pra vocês aqui Coisa rápida Mas, cara Esse aqui Eu quero agradecer A Prust do Novo Mundo Ao Vinícius Cara O Vinícius fez uma doação pro canal Ele me doou esse bonequinho aqui Esse aqui eu não tinha É um boneco grandão Dá uma olhadinha Ele é laranja também E eu vou colocar ele no jogo ali Pra vocês verem Né? Como que é lindo isso Inclusive acende até uma ledzinha aqui, mano Vamos lá Sem mais delongas Vamos colocar aqui no modo versus Né? Só pra vocês terem uma noção aqui Modo batalha O modo batalha Requer o irremote conectado Mas tá conectado, caralhas Dá um caralhas no comentário Vamos ver? Ué, mas já está conectado Certa caralhas Ao vivo é Assim mesmo Ué Não vai não? Então vamos lá Vamos no outro aqui Não tem problema não Aê, conectou Ah, esse aqui Vamos lá Ô caralhas Volta Vamos lá Essa arena aqui Que é a mais de malandro Bom, agora eu vou invocar Mano, mano É lindo isso, mano Só de assim Sete raiva Vem comendo Um pequeno gafanhoto Primeiro eu vou invocar A minazinha do Do Da chave de fenda na mão Sporkert Sei lá o nome dela, mano Mas é da hora Como é que fica no altar Agora eu vou invocar O outro personagem Que é o cogumelo Louco do Mario Esse aqui é bem louco também Esse aí também é malandragem Esse aqui, mano E agora eu vou invocar O dragãozinho aqui Que é chapado Esse boneco aqui, mano Flash ring Deixa eu ver Vamos apertar o A aqui Eu posso sentir isso, cara Bom, e agora Vamos fazer a nossa invocação aqui Que é o bonequinho Que o Vinicius me doou aqui Vinicius, brigadão De coração É... O Vinicius Ele falou que também é fã Ele tinha dois desse aqui repetido Perguntei pra ele se ele queria me vender Ele não quis me vender Ele fez uma doação pro canal Inclusive ele ainda pagou o frete Eu quis pagar o frete Ele não quis E... Ele me doou esse boneco aqui Vamos ver o boneco aqui Poxa, mano O boneco é grande demais, mano Vem comigo Pequeno gafanhoto Vem comigo Mano, eu posso sentir isso Bom Então o jogo se consiste, né Nesse modo batalha Isso aqui é uma arma Power up Você pega outro power up Pra te dar uma habilidade maior Deixa eu ver aqui, ó O boneco grandão aqui Isso, ó Isso, mano Isso Sai igual a prática do novo mundo ali, mano O boneco é gigante, mano Tá, porra A gente ainda atira ainda, mano O boneco tá no level 12 ainda E a flash ring Tá no level 15 Lembrando que tem 900 O outro está a saber, cara, mano É, mas porque ele tem de grande Tem de lente também, né Isso Erranca 9 E agora vamos jogar com a punch do novo mundo aí Que é essa mina ali Ó Ah, tem um ataque aqui No perupeão Rapaz, arranca com a 14 aqui, mano Agora tem um tiro aqui, ó O tiro dela arranca com a 13 O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eita Raio apelão da porra Arrancando 21 de dano Cada vez Olha Você é louco, cara Ainda bem que tem 900, mano Vai, ó Um pouco quanto? Deixa eu ver aqui Pra eu ver aqui direito Eu tô de óculos Vou mais pra perto Não deu pra ver que eu tô de óculos Eita, porra Arranca mais de 30 esse golpe dela aqui, mano Também ela tá no level 15 Ele tá no 12, né A gente tem que igualar isso aí Pra todo mundo ficar legal aí E segurando lá Que acontece alguma coisa aqui, mano Eita, porra Vamos ver aqui É, arrancou uma lapadinha de 50 aí Bom, galerinha O que eu queria mostrar pra vocês Era isso Os novos Skylands no colecionador E tem aqui o que eu mostrei no último vídeo Que é esse avião Esse dragãozinho Então somando agora Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Eu tenho 6 bonecos Eu preciso de 16 Faltam 10 Ah, eu tenho também um boneco Que também veio junto Só que esse aqui É uma arma É uma equipe Isso aqui é só no modo de aventura Se você colocar aqui Ele vai pedir pra remover Esse item de magia Que é um canhão Que ajuda você no modo de história Bom, ficamos aqui por esse vídeo Se você vê aí Alguém vendendo Skylands A um preço camarada Não importa qual boneco seja Mas que seja barato Só pra gente tirar um barato mesmo Fazer um torneio aí No mês de abril Se der tudo certo Se não der O torneio vai ficar Pro final do ano Lá em dezembro No oitavo encontro Do grupo de whatsapp Do colecionador Mas por hora Já estou feliz aqui Com esses 6 bonequinhos E agradecer mais uma vez Que o Vinicius Que fez uma atuação Com o canal aí Do Dada Brush Do Novo Mundo Deixa eu ver se dá pra colocar Não dá Tem que ser só O mesmo moleque Que entrou em batalha Ah, e lembrando também Vou apagar a luz Só pra vocês verem A luzinha dele aqui Acende Olha que legalzinho Isso aqui é um bagulho Muito foda, né mano É que de longe Não dá pra ver muito bem Mas Dá um liga Na malandragem do bagulho Olha o zóio do bicho Ao vivo, mano É impressionante o bagulho E vai mudando a cor do altar Você tá vendo que tá rosa Roxo, laranja Outros bonecos Eles não acendem a luzinha Vou tirar ele aqui E vou colocar esse aqui Só a parte de baixo Que acende Quase nem é visível Nem é perceptível Mas só de você colocar ele Eu vou colocar ele devagarzinho Só pra vocês verem Olha Viu? O bagulho é da hora, mano Skylands aqui Tô calmo com esse joguinho aqui, galera E também vou mostrar pra vocês aqui Que acabou de chegar pra mim O controle raro do Mega Drive Da caixa verde Verde e azul Do Genesis 3 Vai sair um videozinho dele aí Completando aí mais um controle De seis botões aí do colecionador E já no próximo vídeo do colecionador Eu vou tá abrindo o controle Imaginar ProPad Contra o do Mega Drive Que é o primeiro controle Programável com tag em LCD Beleza, galerinha? Então se vocês veem aí Alguém vendendo Skylands Querendo bater rolo Se você quiser fazer uma doação Pro canal Me chama na inbox aí Marca eu lá no Facebook Lá que nós vamos A um encontro do mais raro E se Deus quiser Em abril A gente vai tá fazendo Um torneio aí Com vários bonecos De Skyland Beleza? Mega Drive O passado é agora Perfeito Urm Eu sou o